Fala galera, beleza com vocês? Tranquilidade? Estamos aqui pra mais um videozinho pra vocês, beleza? Falar sobre um pouquinho do contexto que tá acontecendo E a gente tá voltando aqui no ritmo insano, beleza tropa? Voltando aqui no ritmo insano, fazendo aquelas lives, né? Trocando um pouco do conteúdo, antigamente eu fazia vídeo de acne, né? Pra quem me conhece já, eu era o Gabriel Acne, sou ainda, né? O Gabriel Acne, agora sou BielTV, porque ando fazendo live Ando mudando um pouco o meu conteúdo, mas vou voltar A trazer conteúdo pra vocês de Roacotan, beleza? Pra deixar aquela insanidade total pra vocês Tropa, eu peço muito pra vocês galera Que são inscritos no meu canal Compartilhem o vídeo Façam isso, beleza? Porque é muito importante pra mim Vocês estarem fazendo a questão de que? Postando vídeo, né? Postando vídeo já Compartilhando vídeo Deixando like E se inscrevendo Eu sei que antigamente meu público era voltado ao Roacotan Então eu entendo um pouco isso, entendeu? Sei que muita gente não gosta do Free Fire, né? Não joga esse jogo, né? Do Free Fire, não joga Eu sei disso, tropa Que tem muita gente que não joga Mas hoje em dia eu jogo, né? Free Fire, tipo Tô tentando trazer conteúdo diferente pra vocês E fazer tipo, como eu falo, né? Essa palavra aí que eu não consigo falar Que é um pouquinho diferenciado, né? Conteúdo diferenciado Conteúdo diferencificado, né? Que eu não consigo falar muito bem essa palavra Mas tô tentando trazer um conteúdo diferente pra vocês, tropa É, tropa Não tá sendo fácil gravar vídeos, beleza? Chegou a hora Fazer lives Não tá sendo fácil Mas eu não tô aqui pra reclamar Né? Tô aqui só apenas pra agradecer a vocês que tão me acompanhando Que tão juntamente comigo, tropinha Então, tropa Por favor, que eu peço pra vocês Ó, por favor mesmo Chegou a hora Até me ajoelhando pra vocês Se inscrevam no canal Deixa aquele like insano, tropa E compartilha, tropa Que ele é super importante Para mim E pra vocês, beleza? É bastante complicado pra mim fazer lives Pra todos É, por quê? Porque às vezes Como eu tô no emulador hoje em dia E eu era mobile, né? É a desculpinha insana Chegou a hora Eu não posso jogar muito bem Como eu jogava antigamente, né? E tropa Tô precisando de oportunidade Se alguém quiser dar uma oportunidade pra mim Em alguma guilda Pra eu poder crescer como streamer Que esse é o meu sonho Tropa E eu também trabalho também Eu trabalho como auxiliar de produção Poucas pessoas devem saber isso, né? O que auxiliar de produção faz? Completamente ele faz tudo Então Tudo de um pouco a gente vai aprendendo Dentro de uma fábrica, né? E tropa A gente trabalha na água mineral Boa viagem, né? Insanidade total Trabalhando todos os dias ali Mas tudo de um dia a gente traz live pra vocês Hoje eu vou até começar um pouquinho minha live Um pouquinho mais tarde, né? Por conta desses vídeos aí Desse vídeo Em específico Beleza, tropa? E tropa Ruakutan E Free Fire Estão completamente ligados Free Fire e Ruakutan Estão interligados na minha vida, né? Então tropa Chegou a hora Mais pra explicar pra vocês Solta o som Isso aqui é um depoimento De um Ruakuteiro Que é insano de vocês aí, beleza? Que gosta muito também de vocês Que estão me acompanhando Eu até apaguei o vídeo antigo ali Que eu já tinha postado o vídeo, né? Estou repostando ele Porque saiu sem som Então Como eu estou fazendo isso Deixa eu tirar aqui rapidinho Que eu não estou podendo aceitar ninguém agora Chegou a hora Solta o som Estou repostando o vídeo, né? Fazendo outro vídeo Aquele vídeo ficou top E esse aqui vai ficar melhor ainda Estou botando meu coração e alma nele Pra vocês Pois é, tropa Falta eu não vou falar pra vocês Free Fire e Ruakutan E depressão Entendeu? Eu estava com uma depressão Muito louca Comecei a tomar Ruakutan Cara, minha vida começou a mudar Daí, naquele exato momento Free Fire entrou na minha vida Pô, melhorou também muito Entendeu? Então, eu tenho só que agradecer Os dois por estarem Interligados A mim, beleza? Isso aqui é um depoimento De um Ruakuteiro Pra quem quiser ver meus vídeos aí Tá mais embaixo aí, beleza, tropa? Só vocês Põe que está no canal Que é o primeiro vídeo Beleza? É o primeiro vídeo ali Que tem mais jurisdição Então, tropião Eu peço pra vocês, beleza? Antigamente Como eu estava falando A questão disso Meus vídeos bateram Muita visualização Mas não bateram inscritos Então isso Poxa, me desanimou bastante Trazer vídeos Pra galera, entendeu? Pra galera assim Pra vocês no caso, né? Eu não Não queria trazer vídeo Pra vocês Porque também Eu tinha um celular Bastante ruim E também me desanimei Também Porque, poxa Bati a inscrita Bati a visualização Mas não bati a inscrita E eu, pô Desanimei do canal Mas isso que foi Meu erro Então estou aqui Trazendo vídeo Completamente pra vocês Fazendo aquela live Insana de Free Fire Qualquer dia Eu vou estar fazendo Uns vídeos Vlogs diferentes Também Filmando meu rosto E fazendo os procedimentos Que eu vou estar fazendo Também, né? Que no caso É o tema Hulley, né? Pra quem conhece Mais ou menos Como microagulhamento A gente vai estar fazendo isso Beleza? Vou estar mostrando Um pouquinho da minha conta Pra vocês Principalmente Os personagens Pra vocês Que querem saber Sobre um pouquinho Dos personagens Ai, tem esse personagem Aqui Que eu não sei nem Pra que que serve Deixa eu ver aqui A cada pessoa Dou o abate Dando recebido Tiro na cabeça Diminui 3% Até 25% De dano Eita, meu Deus Eu nem sabia Desses personagens Direito, né? Porque, tipo Não passa muita questão De usar alguns personagens Não, Trap Então, é tipo isso Entendeu? Só mudar aqui, né? Já botar o alopecer É hora do show Que o cara é insano E, Tropa Chegou a hora Solta o som De novo, por favor Se inscreve no canal, Tropa Você que vai assistir Esse vídeo Chegou a hora Solta o som Se inscreve no canal Por favor mesmo Não esquece Deixar aquele like insano Compartilhar com a mãe Com o papai Com o primo Com a prima Com os tios Compartilha com eles todos, Tropa Chegou a hora Solta o som Já manda aquele bandeirão Pra eles Fala Pô, tá aqui o vídeo Do Bial TV Pra ti De um apoio De um Solta o som Verdadeiro guerreiro Do Rokutan Free Fire Rokutan Vou botar mais ou menos Nesse vídeo assim Free Fire Rokutan É Não Até esquece Como é que eu foi Coloquei, Tropa Depois eu vou Até dar uma olhada Chegou a hora Solta o som Foi como é que eu coloquei Então, Tropa Por favor Vão lá Compartilhem, beleza A live Que eu vou daqui a pouco Tá fazendo Compartilha esse vídeo Com todo mundo, Tropa Que vai tá me ajudando Então, vamos Já dar aquela girada Insana aí, ó Pegamos Só nada Mas tamo juntão Vamos pegar aqui, ó Já vamos aqui Rapidão Vamos verificar aqui A questão Daquela giradinha também, ó No Douro Royale E já vamos Aqui, ó Bloquear, né Cinco minutos E tamo junto Já damos aquela bloqueada Insana Já pegamos aquela Insana E Tropa Vocês que me acompanham Não esquece, Tropa Deixa aquele like Compartilha live Beleza? Quando eu tiver Fazendo live E se inscreve no canal Porque isso vai me ajudar Muito E Tropa Eu tenho uma meta Bater no YouTube Que é mil inscritos E algumas horas De live De vídeos Que eu tenho que bater Então peço pra vocês Tropinha Compartilha esse vídeo É... Pro máximo de pessoas Que vocês puderem A gente tá tentando Crescer aí no cenário Beleza? E a gente vai trazer Muitos conteúdos Pra vocês, hein Eu tenho um projeto Muito bom aí Pra trazer Conteúdos insanos Pra vocês Pra galera realmente Que quer me acompanhar Beleza? Então tamo junto Tropinha Daqui a pouco eu vou estar Encerrando aquele vídeo Insano Vou estar abrindo Aquela live Insano também Pra vocês E Tropa Olha que veio de novo Aqui no Free Fire Eita Já deu aquela travadinha Insana Que quase não entra Meu Deus Olha que veio de novo No Free Fire De novo O Pivete Tá sabendo É coisa boa Olha aí Trocar A gente dá uma olhada Que a gente não possui Zero Bandeirinha A gente não tem Nada de bandeirinha Pivete Tá sabendo É coisa boa Pois é Tropa E Agora eu tô voltando Aqui no Free Fire Tô voltando Tô fazendo Algumas lives Tô pedindo pra muita galera Compartilhar minhas lives Porque Poxa Isso é muito importante Pra mim E eu gosto muito Do jogo em si E também gosto muito De vocês que me acompanham Cada uma pessoa Tem um carinho imenso Respondo Todos os comentários Que mandaram pra mim Eu respondo A galera sabe Antigamente dava até um De gado ali insano Eita gado Insano Pivete Mas tropa O Free Fire E o Rakuten Tem interligados A minha vida Então são duas coisas Que trouxeram Coisas boas Pra minha vida Me livraram Da depressão Me livraram De várias coisas ruins Que teriam acontecido Se não tivesse Acontecido O Free Fire E não tivesse entrado Na minha vida Insano Pivete Tá sabendo Que é coisa boa Então tropa Eu vou deixando Esse coração Pra você Chegou a hora Solta o som Compartilha Tropa Porque isso é super importante Para mim Já vou estar abrindo Aquela live Insano Chegou a hora Solta o som Vamos que vamos Tropa E tropa Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Não deixa de compartilhar O Free Fire O Rakuten Interligados Na vida do Biel TV Beleza Não se esqueça De se inscrever Que aqui Você só vai ver Insanidade E tamo junto Aqui é a humildade Humildade total Tropa Beleza A gente não tem essa De outra coisa De não ter Coisa não É como falar Humildade A gente tem humildade E vou mostrar Mais ou menos Como também Ficou meu rosto Pra vocês Aqui ó Essa de bem Aqui ó Já vou pegar a foto Aqui Nem abri Nem deixado aberto Nem a paradinha Olha como é que ficou Meu rosto Pra vocês verem Cara Foi uma coisa Muito insana A tropa Porque poxa Meu rosto Mudou muito Pra quem lembra De como era Meu rosto Eu acho que eu tenho Até como Tentar mostrar Pra vocês Em outro vídeo Vou mostrar mais ou menos O relato De um raconteiro E vou estar Colocando pra vocês Insano Foi coisa boa Que aconteceu comigo Olha esse rosto Pra quem tinha Aquele rosto Completamente deformado Olha a outra foto Aqui Pra vocês Olha essa outra foto Meu Deus do céu Esse cara se tornou Muito lindo Depois do racotã Que isso Tamo junto Então é isso Mais ou menos Mostrando pra vocês Tamo junto Beleza Vai deixando Aquele like Insano Compartilha Tropa com quem Quantos amigos Você puder E tamo junto É nóis E fui E aí E aí E aí